Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma percebe que foi enganada por Mavi, quando assinou uma procuração sem ler, dando poderes para o vigarista, e se dá conta que perdeu toda a sua fortuna. Depois que Rudá foi agredido pelos seguranças de Yuri, e Filipa consternada lhe ofereceu ajuda, a jovem se apaixona pelo ativista ambiental, e os dois ficam juntos. Em seguida aparece, Viola que foi convidada para trabalhar no melhor restaurante de Paris, recebendo a visita de Marcel. E o malandro do Mavi, querendo saber se Rudá está em contato ainda com a família, manipula Iberê o irmão do ativista ambiental, com promessas de emprego e dinheiro. Na sequência aparece pela primeira vez, Isis visitando seu pai Geraldo e sua irmã Michelle na comunidade de pescadores. E a novela tem uma passagem no tempo de 10 anos. Iberê já como braço direito de Mavi e Hugo, o futuro gerente do resort Albacoa, avalia a campanha publicitária do empreendimento luxuoso. Então, Mavi sem esquecer de Viola, pede a Hugo que entre em contato com a chefe de sucesso para comandar o restaurante do resort, mas sem revelar que ele é o dono do empreendimento. Na sequência aparece, Viola comentando com Marcel sobre a proposta que recebeu do resort Albacoa, sem imaginar da furada que está entrando. E neste exato momento, aparece Luma e Rudá assistindo a Viola ganhando um grande prêmio de gastronomia, e os sentimentos são diferentes entre os dois, o jovem ambientalista pensa em voltar para o Brasil para reconquistar o seu grande amor, e a herdeira de Cecília pensa em vingança. E para finalizar, aparece Mavi sozinho e prometendo a si mesmo que reconquistará a ex-namorada. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.